Dois copos! E rápido com isso! Por favor, senhor! Seja educado! Então eu levanto a cabeça e, como era esperado, ele bebeu meio barril em um gole. Geralt! Aqui! Ei, caixinhos brancos! Você parece ser do tipo que sabe beber? Obrigado, mas fica pra próxima. Ei, não me faça implorar. Eu pago! Exibido? Claro que sou. Você não seria? Tempo é um brinquedo maravilhoso. E um grande tempero para usar em pão de mel. Então você estava ouvindo. Claro. Ocasionalmente eu acho manipulação do tempo irresistível. Controlar oferece tantas oportunidades deliciosas. Como temperar a sopa de alguns indivíduos indesejáveis com coisas apavorantes. Sério? Quem é você? Ganter Odin. Também conhecido. Não foi o que perguntei. Não foi o que perguntei. Ah, então você prefere saber o que eu faço. Resumindo. Dou às pessoas o que pedem. Pode-se dizer que eu realizo os desejos delas. E joga eles em um mundo de dor. Não, eu não. Isso são os desejos mal formulados deles. Eu não trapacei. Eu dou às pessoas o que querem. Nada mais. Eles frequentemente querem coisas indignas. Isso é totalmente culpa da natureza podre delas. Você não é humano, isso é claro. Então o que é? Um demônio? Um dinho? Você quer realmente saber? Sim. Não, Gerald, não quer. Dessa vez eu vou te poupar e não realizarei seu desejo. Todos que aprenderam meu verdadeiro nome agora estão mortos. Ou tiveram um destino pior. E ainda assim, eu preciso de você. Você realmente controla o tempo ou isso é só um truque? Que diferença isso faz? Muita. Digamos que o tempo sempre me fascinou. Então, eu me ensinei como usá-lo melhor. De todas as coisas, por que o tempo? Zeroth, existem quatro dimensões. Comprimento, largura, altura e tempo. Pelo que você queria que eu me apaixonasse? Largura? Ora, vamos. Então, a que devo o prazer? Eu queria dar os parabéns. Você se absorveu esplendidamente com Ogier. Na verdade, quase satisfez o seu débito. Eu deveria cumprir os três desejos dele. Fiz isso. É aqui que você remove a marca, pois estamos quites. Quase. Para cumprir os termos do contrato até o fim, você deve fazer mais uma coisa. Atrair Ogier para o templo de Nilfani. Nós nunca falamos disso. Ah, falamos? Como um homem do mundo, você deveria saber que cada contrato tem uma pegadinha ou outra. Letras pequenas que ainda assim mudam o significado do pacto. Isso se aplica a contratos orais também. Lembra-se que eu disse e cito, acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem com o Funda. Fim da citação. Hum, sim. Me lembro. Complete a sua parte do acordo e removerei a marca. Esta foi a última vez que você me interrompeu enquanto eu falava com o Funda. Mas que diabo? Por que tem uma mosca na sopa? Estava esperando, tentando achar você. Não te vi entrar. Como chegou aqui? Velho truque bruxo. Se eu me concentrar muito, posso controlar o tempo e espaço. Você jogou a mosca na minha sopa? Não. Agora escute bem. Fale para seu Ataman vir me encontrar no Templo de Lilvani. É ao sul daqui. A entrada é em uma caverna. Que alvoroço é esse? Templo de Lilvani. Entendeu? Sim, entendi. Pare aí. A sua amiga, a médica, esteve aqui. Pediu para procurar por ela. Obrigado. Ele estava vivo um momento atrás. Totalmente bêbado. Será que desmaiou? Tem um bruxo aqui. Por isso que tem gente morrendo e sendo amaldiçoada. Será algo, mestre? Não. Tem um bruxo aqui. Shani. Ah, Geralt. Ainda bem que está aqui. O que aconteceu? Alguém invadiu? Isso? Não. Só me preparando para ir. O quê? Quando? Para onde? Ah, não é o que eu queria te falar. Ao menos, não só isso, mas... Estou partindo, Geralt. O Leste me chama. Eu vou para Caedwen. Nunca disse que ia se mudar. Nem mostrou intenção também. Eu não sabia que iria. Descobri essa manhã. Soldados bateram a porta. Falaram que Redania precisa de mim novamente. Não podia negar, simplesmente dizer não? Ah, talvez eu pudesse. Mas eu não queria. Tratar os feridos. Esse é meu chamado. Não há lugar que precise mais de mim do que o fronte. Não podia reconsiderar e ficar? Para quê, Geralt? Casamento, o tempo que passamos juntos, foi agradável. Mas você tem sua vida e eu tenho a minha. Nós... Isso não faz sentido a longo prazo. Você sabe tão bem quanto eu. Bem, só cuide-se, tá bom? Você também, Geralt. Então, aprendeu algo sobre Oguied? Bem, abandonei os livros rapidamente. Decidi que se for aprender a verdade, é melhor encontrar alguém que conheça ele. Então, encontrou alguém? Acabou que não precisei procurar muito. Um colega da academia, assistente do professor Premetine Shakespeare's blog. Diz que Oguied von Maverick se encontrou com o professor múltiplas vezes. Parece que Oguied pediu para o professor fazer algumas pesquisas. O professor ficou tão animado que ficou louco. Começou a guardar suas anotações com tanto afinco que nenhum assistente podia vê-las. Onde encontro esse professor? Aqui em Oxenfurt. Enfiado dentro da sua casa no terreno da academia. Caçadores de magos protegem a porta. Caçadores de magos na porta. É prisão domiciliar? Não sei dizer. Alguns da faculdade chamam ele de traidor. Dizem que se vendeu aos caçadores por um punhado de ouro. O assistente, por outro lado, insiste que o professor quer eles lá para proteção. Proteção contra o quê? Eu não sei. O que você acha? Ele certamente é útil para eles. Um especialista em magia negra e no oculto é um tesouro do conhecimento. Se ele realmente ficou louco, eu não ficaria surpresa se estivessem usando ele. Preciso falar com esse professor. Nós vamos juntos. Há guardas redanianos em toda a academia. Duvido que você vai entrar sozinho. Guardas nunca me impediram. Você sabe disso. Sim, mas machuque esses e eu vou ter que cuidar deles. Além disso, podemos encontrar um amigo e entrar facilmente. Como estão as coisas na academia ultimamente? Você fala desde que Radovide fechou o lugar? Quer dizer, é bem guardada. E é só isso. Muitos da faculdade fugiram para o norte. Os mais corajosos ficaram, mas assumiram disfarces de alfaiates e lavadeiras. Por quê? Curiosidade. Acadêmicos parecem ter adotado a tática dos magos. São considerados iguais? Então, o fronte leste e depois? Vai depender do lugar para o qual eu for enviado. Para onde quer que seja, tome cuidado. Não se preocupe. Sempre me cuido. Os caçadores de bruxas vão te ver. Pare! Por ordem do rei Radovide, ninguém pode entrar na academia. Nem mesmo professores? Ninguém. Vejo que se tornou bem rígido, Norbert. Você era muito mais gentil quando eu estava cuidando de você. Por sinal, como está o joelho? Vai bem. Como se nunca tivesse sido atingido. Considere-se um homem de sorte. Pois se eu não tivesse decidido te operar naquela hora, você ficaria aleijado para toda a vida. Ai! Bruno? Talvez devêssemos deixar ela entrar. Ela é uma moça decente, não vai roubar nada. Tudo bem, mas sozinho. O bruxo chamaria muita atenção. Prefiro não ouvir merda do capitão por culpa dele. É assim que vamos fazer. Eu vou entrar, aí te ajudo a se esgueirar por trás. Como? Não sei, mas vou pensar em alguma coisa. Normalmente não tem muitos guardas perto da beira do rio. Combinado. Muito bem, me deixe entrar. Você está ciente de que temos caçadores de bruxas na cidade? Não sei, mas não tem muitos guardas. Agora, tudo isso é um lixo. Tchau! 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 Eu vou matar você! Pegue ele dos dois lados! Tchau! Bem trancada. Preciso de outro meio de entrar. Talvez ele deixe a janela aberta. Seja bem. Tchau! Seja bem. Tchau! E até a próxima vez! Tchau! 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 Pingente de prata. Espelho quebrado. Sem sinal de impacto. Parece não ser usado antes. Não foi um acidente. Quebrado por um som, talvez. Alguém olhou para ele e gritou? A chave menor de Guillain Alboco. Tomo sobre demônios. Bem empoeirado. Franco, você é você? Deixe o Pinico no lugar de sempre. E leve a louça. Eu não vou comer hoje. Professor Shakeslock. Que diabos! Como você entrou? Sai-a! Eu não sei de nada. Não quero saber de nada. Entende? Não, não, não. Fora! Não vou machucar vocês. Aquele demônio te enviou. Tenho certeza. Que demônio? Fingindo ignorância, hã? Por favor, você sabe. Gauter ou Jin? O mal encarnado? Ele não me enviou, mas estou aqui por causa dele. Sou um bruxo. Um... um mutante? Sim, pode ser. Vim aqui porque preciso de informação. Acho que só você tem a que procuro. Hum, um bruxo. Então acontece que não devo temer. Não sou uma criatura pós-conjunção. O que Olgui Edvon Everett queria de você. Amaldiçoou o dia que olhei para aquele homem. Ele apareceu na minha porta certo dia oferecendo um saco de ouro. Se eu pudesse descobrir quem Gauter ou Jin é? E como se livrar dele? Eu concordei. Tal assunto é minha especialidade e precisava de dinheiro. Me debrucei sobre incontáveis tomos. Analisei incidentes obscuros e folclore. Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard. A biblioteca lá onde encontrei a última informação sobre a misteriosa entidade. Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás, em muitas culturas, sob muitos nomes. Mas sempre como o mal encarnado. Nessa terra, chamamos ele de Gauter o Jin. Às vezes, Senhor Espelho ou Homem de Vidro. Ao decifrar rabiscos antigos, eu fiquei cego. Porém, aprendi muitas coisas. Por exemplo, ele brinca com suas vítimas e prospera principalmente através de pactos. Contratos aparentemente inofensivos, que levam as partes à loucura. Sabe alguma coisa sobre o homem? Gauter o Jin não é homem. Ele é o mal. Mal que assume várias formas. Esqueça sobre ele ou morra. Você está vivo. Vivo. Mas ainda vivo com constante medo daquilo que aprendi sobre ele. O que há com as coisas? Essas runas? O que elas significam? Elas me protegem. Aqui, o mal não pode me tocar. Como você sabe? Ele mesmo me disse. Ele me visitou uma vez. Um encontro fascinante. Eu já estava cego, mas ouvi claramente. Ele sorriu para mim. Disse que estava honrado por eu ter me interessado nele. Ele desejava me agradecer e explicar que se interessou por mim também. Desenhou o círculo e disse que eu estaria seguro nele. Sua forma de me pagar, entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma como ele disse, estaria tão certo quanto eu no que aconteceria. O Guerd assinou um desses pactos com ele. Dedução brilhante. Mas adivinhou o porquê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente. Ele deve vir se a família de sua amada fosse aceitá-lo. Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um párea. Pobre. A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso. Não casaria uma filha com ninguém. Oguerd desejava fugir. Quanto mais longe, melhor. Mas Iris se recusava a cortar laços com a família. Algo bem previsível. De fato. A sorte deles ficou pior quando uma bruxa mencionou uma solução. Um homem que atenderia qualquer desejo. Seu nome era Senhor Espelho. O resto seguiu naturalmente. Oguerd e Odin, um encontro e uma encruzilhada. Um desejo, um pacto de sangue e um preço a ser pago. Oguerd deveria sacrificar um ser amado. Odin se deleita com decisões difíceis. Ele sabia que Oguerd amava duas pessoas nesse mundo. Sua amada e seu irmão, Vlodmir. Oguerd escolheu e logo depois se casou com sua amada, Iris. Sua fortuna restaurada. Oguerd te contou tudo isso? Ele precisou. Como mais eu analisaria seu caso? Isso faz parecer que é uma doença. É pior. Muitas doenças são tratáveis, mas brincar com o mal... E remédio pode ser mais difícil de achar. Então, Oguerd matou o próprio irmão? Não, não. Dedusa, bruxo. Odin age direta ou indiretamente? Hã? Oguerd meramente assinou a carta de sangue. No dia seguinte, o irmão morreu. Por que Oguerd quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria. Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo. Seus sentimentos por sua esposa, pela qual sacrificou o irmão, secaram. Ele perdeu tudo o que amava. Ele queria algo assim? Não. Odin te dá o que deseja, não o que quer. Todos que assinam um pacto aprendem a diferença. E morrem por isso. Todos? Não há como se livrar dele. Matar ele quer dizer matar o mal? Não. Mas os Anais falam de um homem que desfez o seu pacto derrotando Odin em seu próprio jogo. Quer dizer? Odin usa contratos, palavras, duelos de astúcia. Desafie ele para um duelo. Ele vai aceitar. E pode ser derrotado. Mas lembre-se, apenas uma aposta. A única coisa que ele realmente deseja. Almas humanas. Odin marcou o meu rosto. Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos. Estranho. A menos que... que desapareça assim que o pacto se cumprir. Se eu desafiá-lo e terminar com o pacto desta forma, ele vai desaparecer? Hum, isso eu não sei. O único homem que obteve sucesso não tinha marca. Obrigado. Me ajudou muito. Bom, muito bom. Ah, se sentir útil depois de tantos anos trancado, vivendo com medo... Ora, é um prazer. É um prazer. O que é isso? 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 O que é isso?